Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Gabi, pra gente passar um pouquinho sobre Santiago Longo, o Belgrano, inclusive, quando se despediu do jogador, que é considerado, era um dos capitães da equipe, tem uma identificação muito forte com a equipe de Córdoba, comentou, deixou claro os valores da negociação com o São Paulo, vou até puxar aqui o nosso site, o site arquetricolor.com, inclusive, entre lá que você fica por dentro de tudo que acontece no mundo são paulino, Belgrano se despede de Santiago Longo e revela detalhes da negociação com o São Paulo. Aqui tá os detalhes, que o valor a ser pago pelo Tricolor, pelo acordo, é de 300 mil dólares. 1,7 milhão de reais, além de mais 200 mil dólares, 1,1 milhão de reais, que dizem respeito a metas a serem batidas. O vínculo é até 29 de agosto de 2025. Existe também a opção de compra de 80% dos direitos econômicos do jogador de 26 anos, e caso esta cláusula seja executada até o dia 15 de março, precisará ser paga 1,3 milhão de dólares, 7,3 milhões de reais, aos argentinos. Caso seja exercido após esse período, até 10 de julho, o valor para a compra do atleta será de 1,8 milhão de dólares, cerca de 10 milhões de reais. Gabi, sua opinião, sua análise sobre essa contratação. Queria que você passasse a sua leitura de Santiago Longo, novo reforço, novo volante do Tricolor Paulista. Eu acho que, Fê, a gente pode analisar essa contratação de várias formas. Eu acho que é o seguinte, pelo valor, está super válido, não é um cara que chegaria muito caro. Pelo empréstimo, e se ele cumprir meta, e se for bem para o São Paulo comprar ele de forma antecipada, seria mais ou menos 10 milhões. Hoje você não contrata nenhum grande volante por 10 milhões. É um preço que a nível futebol brasileiro está barato. Então você paga. O cara que joga bem em qualquer função meio que se paga esses 10 milhões. Então não seria algo muito caro para o São Paulo. E eu vi uma postagem que o Santiago Longo repostou de um jornalista argentino lá de Córdoba, que deve ser parceiro dele também, que eu achei muito bacana. Porque teve um outro meia, salvo engano, do Belgrano, que foi para o Boca Juniors. E aí o cara falou, né, tipo, pô, um no Boca Juniors e o outro no São Paulo. E os dois mais garotos lá no Belgrano. Que orgulho. E aí o Verde falou, pô, cara, é uma puta ascensão para a carreira dele jogar no São Paulo Futebol Clube. Acho que a gente, quando a gente está muito imerso aqui, a gente já meio que está acostumado com essa grandeza. A gente não entende muito, né? Mas para o cara que está no Belgrano, que é um time grande também, beleza. Recém promovido aí para a Série A da Argentina. É um time que tem bastante mérito. Mas, pô, sair do Belgrano para ir para o São Paulo é um grande salto na carreira. E ele sai pela porta da frente. Então, Fê, quando a gente pega os comentários, tipo assim, pô, mas ele era tão bom assim, por que o Belgrano liberou ele por empréstimo? Porque é um desejo pessoal do cara, é um salto na carreira dele. E para o povo do Belgrano de Córdoba, é um orgulho ter o Santiago Longo jogando no São Paulo. Então, acho que esse é o sentimento. Eu acho que ele vai surpreender muita gente. Acho que é um jogador que, de fato, agrega a esse time do São Paulo. Volante marcador, famoso camisa 5. E tem um ponto que você falou. Olha como são as coisas na internet, né, cara? Você lê cada análise. Quando é contrataram, ele, eu li uns comentários, assim, de quem é especialista, é scout de futebol americano. Ah, esse aí bate em todo mundo, dá muito carrinho, faz muita falta. Ele nunca foi expulso na carreira dele. Ou seja, é um achismo, né? O pessoal assiste ali um jogo ou assiste 15 minutos de vídeo e sai especialista no Santiago Longo. Então, o campo vai provar muita coisa. E pelo que a gente ouve ali de companheiros de Córdoba que acompanharam ele de perto, bom de grupo e bom jogador. Então, acho que é um atleta que vai surpreender muita gente. Fê? Perfeito, perfeito. Tá aí a análise do Gabi sobre Santiago Longo no reforço do tricolor paulista. E aí você fala muito sobre essas análises, né? Com o fim do Twitter, deu uma mudada nisso. Porque antes eram os scouts de Twitter, que parecia que viam todos os jogos, pingavam um jogador, parecia que tinham visto todos os jogos que o Santiago Longo já fez, algum outro jogador do São Paulo já havia feito. Então, é esperar pra ver ele dentro de campo e eu concordo com você. É um orgulho pra quem tá no Belgrano, pra times que não são de primeiro escalão, primeiro e segundo escalão do futebol argentino, do futebol sul-americano. E ver um jogador da cria das categorias de base, como é o Santiago Longo, tá lá há mais de 10 anos. Então, ver esse jogador num time de primeiro escalão, num time gigante, como é o caso do São Paulo. Tá aí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!